Turminha do céu Quando chega a hora de deitar Não posso esquecer de rezar Agradecer o dia pelas alegrias Pelo dom da vida por poder amar Pela minha família e o mal de cada dia Um Pai Nosso agora vou rezar Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Agradecer o dia pelas alegrias Pelo dom da vida Por poder amar Pela minha família E o pão de cada dia Já rezem e agora vou deitar O pão de cada dia 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 Obrigado.